Olá, meus docinhos! Começando mais um Boletim Cultural aqui na TV SB Notícias. Deixe o seu like, o seu amei, o seu comentário e, claro, compartilhe o Boletim Cultural de hoje, como sempre, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam aproveitar de verdade o final de semana. Beleza? Quero começar mais uma vez e, como sempre, agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família desde 1982. E, sem demora, vamos com a programação musical. Então, meu diretor, roda a vinheta! Muito bem! Cervejaria 3 Américas em Santa Vibra do Oeste, nas dependências do Vila Multimall, o antigo Vic Center. Hoje, sexta-feira, Cervejaria 3 Américas recebe Lucas Cancela. É, isso aí, mandando o melhor da MPB, do Pop Rock, Nacional e Internacional, na Cervejaria 3 Américas. Já amanhã, sabadão, na Cervejaria 3 Américas, tem o Rodrigo de Marco, mandando o melhor também do Pop Rock para você, os dois shows a partir das 7h30 da noite. Fica na Avenida Santa Bárbara, número 1205, em Santa Bárbara do Oeste. Como já dito, nas dependências do Vila Multimall. Beleza? Seguimos agora com a agenda musical do cantor Juarez Angelini, onde hoje, sexta-feira, o Juarez estará lá no Brutus Bikebeard, em Sumaré. Fica na Avenida 7 de Setembro, número 1862, no Jardim Macarenco, em Sumaré, a partir das 7h30 da noite. Já amanhã, sabadão, tem mais Juarez Angelini, no Caseira, em Santa Bárbara do Oeste. No Caseira, bar e restaurante, a partir das 7h da noite. Caseira fica na Rua 13 de Maio, número 1156, no centro de Santa Bárbara do Oeste. E no Domingão, tem mais Juarez Angelini, porém, aí num formato mais completo, com a banda The Ones. Ele que é vocalista da banda The Ones. Tem The Ones no Emporio Monte Cristo, em Santa Bárbara do Oeste. A partir das 4h da tarde, fica na Avenida Monte Castelo, número 65, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Dado o recado aí do Juarez, também da banda The Ones. Ó, seguimos por aqui, vamos falar agora do The Luca Butkin, que fica na Vila Cordenunce, em Americana. Onde hoje, sexta-feira, tem indie e folk no The Luca, com o Andy. Andy Contreiras, mandando o melhor da música folk aí, da música indie, muito bacana. Pra quem não conhece, assemelha muito com a música da Irlanda, nesses países nórdicos aí. Muito bacana, a partir das 8h da noite, lá no The Luca Butkin. Já amanhã, sabadão, tem rock, tem rock no The Luca. Sim, amanhã, sabadão, tem rock and roll no The Luca, com Heavy Brothers, a partir das 7h30 da noite. E no Domingão, no Domingão, tem aquele tradicional pagode no The Luca, a partir das 4h da tarde. Opa, 4h30, o pagodinho, o The Luca, com o grupo Boraê. Boraê, fica na Rua 10, número 2325, na Vila Cordenunce, em Americana. O The Luca Butkin. Beleza? Vamos agora a Sumaré, falar do O Nosso Bar. O Nosso Bar, nesta sexta-feira, tem Happy Hour com o Ed, mandando o melhor da MPB, do pop aí pra você. Olha só que bacana. E o Happy Hour começa às 18h, às 6h da tarde, começa o Happy Hour no O Nosso Bar. Beleza? E no sabadão, tem música sertaneja, no O Nosso Bar. Sim, Denis Cavalcante, mandando o melhor do sertanejo, a rocha, o modão pra você no nosso bar, que fica na Avenida 7 de Setembro, número 955, na Vila Menuso, em Sumaré. Beleza? E pra encerrar a programação musical, sabadão, amanhã, tem esse muso aqui, ó. Esse muso e, acima de tudo, modesto, Marcos Estevam, estarei no Dona Beleza, em Santa Bárbara do Oeste. Fica na Rua 13 de Maio, número 343, no centro de Santa Bárbara, a partir das 8h da noite, lá no Dona Beleza. Não perca! Tá bom? Espero a sua companhia, a sua presença no Dona Beleza amanhã. Feito! Ó, vamos, antes de partir pro cinema, quero reforçar sempre esse recado aqui. Sempre estamos precisando de farmácia, de medicamento, né? Mudança de tempo, tá frio, tá calor, né? Junto com o clima frio, vem também aí as alergias, né? Quem tem alergia aí a pó, alguma coisa assim. Se o tempo fica muito seco também, o importante é você contar com uma farmácia séria de credibilidade. E a farmácia Big Fort Prata 1 tá no mercado há mais de 40 anos. Você pode contar com a farmácia Big Fort Prata 1 pra medicamento manipulado também, farmácia popular, cosméticos, perfumaria e muito mais na farmácia Big Fort Prata 1 há mais de 40 anos no mercado. Fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Dado o recado, vamos agora então à programação do cinema. Diretor, roda a vinheta, vai! Nas telas do Movecon do Tivoli Shopping continuam em cartaz, Transformers, o despertar das feras. Achei que a gente fosse parceiro. Você trouxe um humano pra cá? A Pequena Sereia. Você quebrou as regras. Você foi para a superfície. Um homem estava se afogando, eu tive que salvá-lo. Essa obsessão pelos humanos tem que parar. Eu só quero saber mais sobre eles. Homem-Aranha Através do Aranhaverso Não pode fugir pra sempre, garoto. Eu não posso perder outro amigo. Miguel, não foi isso que a gente conversou. Você sabia? Você não tem ideia do que está fazendo. Velozes e Furiosos 10 Então é melhor apertar o cinto. Vai! Vai! Tem o filme de animação Elementos E o filme da DC Comics The Flash E em vez disso Quebrei completamente o universo Se você voltou no tempo e mudou o passado Este mundo precisa morrer Você mudou o futuro Muito bem, essa é a programação do MoveCon do Tivoli Shopping Para este final de semana Nós ficamos por aqui A todos vocês um forte abraço Reforçando, pessoal Deixe o seu like, o seu gostei, o seu amei Comente e compartilhe Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo E possam curtir o final de semana em grande estilo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!